De Janeiro a Janeiro Minha solução é fazer a plantação, meu irmão A plantação de coco, a plantação Tenho uma cavada no fundo do vegetal Pro coco sair legal, vou fazer uma seca de pau Capaz de fundo que é pra ver coco descer Sem coco não sei viver, sou capaz de enlouquecer Eu plantei aqui, meu senhor Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui quem pegou Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui quem pegou Faz favor de trazer meu coco De Janeiro a Janeiro Só tomo água de coco Gaste tanto dinheiro Chego, posso ficar ovo De Janeiro a Janeiro Só tomo água de coco Gaste tanto dinheiro Chego, posso ficar ovo Minha solução é fazer a plantação, meu irmão A plantação de coco, a plantação Tenho uma cavada no fundo do vegetal Pro coco sair legal, vou fazer uma seca de pau Capaz de fundo que é pra ver coco descer Sem coco não sei viver, sou capaz de enlouquecer Eu plantei aqui, meu senhor Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui quem pegou Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui quem pegou Faz favor de trazer meu coco De Janeiro a Janeiro De Janeiro a Janeiro Chego, posso ficar ovo Minha solução é fazer a plantação, meu irmão A plantação de coco, a plantação Tenho uma cavada no fundo do meu quintal Pro coco sair legal, vou fazer uma seca de pau Capaz de fundo que é pra ver coco descer Sem coco não sei viver, sou capaz de enlouquecer Eu plantei aqui, meu senhor Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui quem pegou Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui, meu senhor Faz favor de trazer meu coco Eu plantei aqui quem pegou Faz favor de trazer meu coco Legenda por Sônia Ruberti